Olá pessoal, e essa aqui é mais uma videoaula utilizando a ferramenta LabVIEW. Bom, nós vamos utilizar um LDR para medir a luminosidade do ambiente e vamos criar um setpoint. Se essa luminosidade for abaixo desse setpoint, nós vamos querer trocar um alarme, ok? Então nós vamos utilizar um LDR, um piezo eletro e um resistor de 10 kOhms, um Arduino e uma protoboard, ok? Bom, então vocês façam o esquema aí no seu protoboard, esse é o esquema aqui no Fritzin, ok? O pino vermelho aqui, que é o pino positivo do piezo, vai na porta PWM9 e o GND vai no GND do Arduino. Aqui no LDR, a nossa primeira perninha dele vai nos 5 volts, ok? E a outra é ligada no GND, ok? Para isso nós colocamos um resistor aqui e a saída vai para o GND. Aqui no outro é o sinal que nós vamos ligar no pino alógico A5, ok? Então beleza, agora vamos para o LabVIEW. No LabVIEW nós vamos utilizar a ferramenta FAD, ok? Então vai até o diagrama de blocos e vamos até a paleta FAD, ok? Beleza, então vamos configurar o nosso FAD. Colocamos aqui o bloco de configuração e vamos falar que o nosso modo Bluetooth vai estar desligado, ok? Falso. Beleza, já configuramos, quer dizer, vamos configurar a porta aqui PWM, que é na porta 9, ok? A porta 9 vai ser como saída. Beleza, agora vamos iniciar o FAD. Ok? Então aqui eu vou criar um CTRL para definir qual porta serial nós vamos usar, beleza? Agora vamos criar o nosso corpo do programa. Agora nós vamos ler o pino analógico. Então vamos usar o bloco analógico HEAD. Beleza? Vamos criar uma constante. Vamos ler a porta analógica 5, ok? Beleza. Então já temos a leitura e que vai ser a saída dos dados recebidos, do sinal recebido, ok? Então vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso painel frontal nós vamos criar um objeto do tipo tanque, ok? Definir, ele é de 1.023, ok? E vamos criar também o vertical pointer slide para seu setpoint. Então esse é o setpoint. Esse aqui é a nossa luminosidade, ok? Então esse aqui é o nosso setpoint, também vai valer 1.023. 1.023, beleza. Vamos colocar um LED também indicador. Apenas para indicar que a nossa luminosidade ultrapassou abaixo do setpoint. Ok? Vou trocar as cores. Colocar uma cor vermelha, chamativa. Beleza? Deixa eu colocar preto. Beleza? Vermelha ativa. Beleza, então vamos lá. Voltar para o diagrama de blocos. Esse é o nosso setpoint. Esse aqui nós vamos informar a luminosidade, né? Que a saída eu já coloco no nosso indicador de luminosidade. Beleza. E aqui o nosso LED. Ok? Beleza. Então o nosso setpoint vai fazer o quê? Ele vai definir o valor mínimo de luminosidade. Então eu vou fazer uma verificação. Se esse valor for menor, ok? Se esse valor recebido for menor do que o setpoint, eu quero que ele apinta o nosso piso. Ok? Então eu vou criar aqui um case. Ok? Esse é o nosso case. Enquanto for true, eu quero que o nosso apito seja tocado. o nosso piso eletrônico. Então eu faço a ligação. Seleciono qual porta ele está conectado. Né? Nós escolhemos aqui a porta 9. Beleza? E aqui também eu vou ligar meu valor booleano, que é meu LED. Ok? Então, se o nosso valor for menor, a saída aqui vai ser true. Ok? Beleza. Então, vamos fazer a ligação aqui de saída. Ok? Temos aí o nosso gração de saída. E depois de ter feito isso aqui tudo, nós vamos finalizar a conexão FAD. Nós vamos utilizar o FAD Destroy. Ok? E como não estamos usando o modo Bluetooth, não precisamos finalizar ele. Beleza. Vamos colocar aqui um delay de 100 milissegundos. Beleza? E criar aqui um control para podermos parar o loop. Ok? Então, praticamente, é isso. É. Aqui no meu painel frontal, eu posso deixar ele um pouco mais bonitinho. Ok? Então, temos aí o nosso painel frontal. Vou selecionar minha porta serial e vou dar um play. Eu quero que o meu setpoint seja 700. Mas antes de configurar isso aqui certinho, vamos ver até os valores máximos que a minha luminosidade que, por exemplo, eu estou no meu quarto, chega até o máximo. Ok? Qual que é o máximo que pode chegar? Bom, já está... Então, o problema aí... Deixa eu ver aqui. Beleza. Vou chegar mais ou menos até 300. Que eu vi ali. 300. Vou colocar com 160 só para a gente testar. Vou dar um play. Então, a minha luminosidade aí é de mais ou menos quase 260. Estou passando a mão em cima. Ok? Então, quanto for menor de 60? 160. Ok? O meu peso apita. Vou mostrar a placa para vocês. Então, essa é a plaquinha. Ok? Agora está mais claro porque o monitor veio aqui para o LDR. Ok? Então, quando eu diminuo a luminosidade, ele apita. Beleza, galera? Até mais. E aí E aí E aí E aí